E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Tomb Raider. E a gente, nós saímos da toca dos lobos lá em cima, escapamos da floresta e agora diz para nós encontrar um modo de descer até a praia. 48% só com a metade do jogo e eu acho que o modo é mais ou menos por aqui. E aqui para baixo vai ser uma aventura, nós vamos voltando para o lado da favela. A gente aqui na favela, antes a gente levou tiro até por dentro do zóio, agora nós matamos todo mundo. Ah, de que onde é que a gente estava antes? Mas de que onde é que eles jogaram o cara, o velho, aquele nosso amigo, né? O Green? Jogaram para baixo, tia? Tá, a gente tem que ir lá, né? Ah, mas tem um troço aqui, ó. Ixi, vou ter que andar naqueles trecos ali de novo, cara, acho. É, é lá para baixo, não tem que ir aqui. Ah, é só pular no troço aqui, né? Só que ele não para, né, tia? Ali! Ah, isso mesmo, pulei certinho. Olha isso, tia. Nossa, eu posso pegar a minha me tranca aqui. Tá, tá me descendo. Laura, você está lá? Alex disse que você estava indo para baixo. Eu deveria estar lá em breve. Eu preciso te contar uma coisa, o quê? Eu ainda estou com medo, cara. Alguma coisa está nos mantendo aqui. Tem que voltar ao monastério. Nossa, por isso que está 50% só do jogo, nós vamos voltar para lá. Então, eu vou levar para a minha meia. Laura, eu não sei sobre isso. Só me confia, é o único jeito. Ok. Beleza, cuidado. Brilha grupo-se com os outros sobreviventes. E agora, como é que eu salto, gente? Isso aqui vai voltar! Será que eu estou voltando ou não? Espera aí. Tá, o troço já trampou, né, cara? Já não deu bom, gente. Não? Vamos puxar isso aqui para lá. Tudo que eu não queria, né? Conseguimos sair do teleférico. Vamos ver qual é a missão. Reagrupe-se com os outros sobreviventes, ok? Diminuiu o zoom. Aprendi a diminuir o zoom agora. Ah, é para cá a praia que nós temos que ir. Ok, então ela é para cá, né? Eu tenho que descer lá para baixo, com certeza. Ó. Tá, e agora como que eu chego lá? Fica em cartucho, munição aqui, mas isso aqui para mim é... É como se fosse nada, né? Nossa, gente, como é que sai daqui? Ai, vai ter que ir para cima, caramba! Mas o cenário é... Incrível. Está muito quieto, porque tem nego armado de sniper aí, no mínimo, né? Tá, aqui tem uma corda, né? Ali que vai dar a merda. Minha certeza absoluta. O que é aquilo? O navio? Sei lá, que diabo é aquilo? Tá, vamos lá. Fico lá na corda ali, com certeza. Aqui. Ó, sabia? Nossa, a quantos tiros errei, cara? Nossa, a quantos tiros errei, cara. Una! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Só nós trocamos de posição ali, esse cara pra baixo, alguém pra cima Não Para aí, caramba Conquista alcançada, gente Sei lá, o que eu fiz aqui O que é, vagabundo? Quer descer? Eu tô sempre recarregando essa arma, que parece que ela nunca tá carregada Não, 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 não Pra onde que eu tenho que ir aqui? Ai, 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 será que é um amigo isso aí? Acho que não. Onde é que eu vou aqui, cara? Cara, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, gente. Olha isso, gente. Nossa, agora é com corda. Ah, dá uma paradinha como eu tenho que saltar. Olha isso, gente. Por favor, tio. O que é isso, meu amigo? Só falta uma reafogada agora. Não. Vai pra frente, vai pra frente. Ah, algo me diz que os outros encontram um minuto no caminho. Que show isso aqui, cara. Muito massa, gente. Tá, vamos seguir em frente aqui. A gente tá com a missão ainda, né? Regrupem seus outros. Vamos ver onde é que a gente tá aqui. Ah, mas gente, tá pertinho agora. Que parece, gente. Eu nem peguei munição, não peguei nada lá. Não, mas eles estão um pouquinho longe ainda. Pera aí. Deixa eu pegar esses trecos aqui primeiro. A gente veio de onde? Ah, lá de cima. Tá, lá embaixo tem uma fogueirinha, né? Os caras já devem estar aqui, né? Estou vendo alguém tentar fazer parte do motor. Vamos ver pra onde é que a gente tem que ir primeiro. Lá. Agora nós vamos ter que olhar o que é esse barulho. Só vamos salvar rápido. Ah, não é pra salvar aqui. Nossa, olha isso aqui de navio e coisa, cara. Eu vou lá embaixo, olha. Eu sempre quis matar um porco. Sai! Eu disse que tinha um porco aqui. Conquista alcançado, ó. Bolinhos de siri. Hahahaha. É só de pegar a conquista na Stinger. Não, não tem nada a ver. Nem fiz por isso. Mas legal, legal, legal. Gostei. Tá, eu vim aqui pra uma coisa, né, cara? Eu tinha visto uma caixinha amarela, né? Tá, pra lá eu não vou nem que me pique pra deter qualquer coisa. Eu não quero me demorar tanto assim, né? Tinha um cara arrancando o motor ali, mas... A gente também não pode ficar completamente sem munição. Se acontecer alguma coisa aí, mas... Eu vi agora um negócio vermelho, amarelo ali, não sei aonde. Foi lá que eu vi. Ah, mas ali eu consigo entrar? Pera, eu não quero mais saber de siri. Aqui, vamos ver. Falta eu morrer aqui, né? Ah, não tem como subir aqui em cima? É sério? Por que eu vou colocar aquela caixa ali, então? Só pra eu descer lá, daí lá pra aqui, né? Tá, desisti. Mas tentei, né? Tá bom ver o que é esse barulho do motor agora, né, gente? O cara já, 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 já... Já ralou o cabeçote de tanto bater o troço ali. Agora parou, olha. Só quero saber se tem coisinha pra gente pegar aqui, se não, não. Ah, tem um livrinho, ó. Só quero saber se tem coisinha pra gente pegar aqui, se não, não. Jonathan provavelmente acreditava, antes de todos nós, que essa ilha é amaldiçoada. Preciso dar um jeito de tirá-los daqui. Caso das pessoas que já estavam aqui, né, gente. Já passaram por isso. Essa história aqui é antiga. Ah, o povo tá aqui... Ah, eles que não conseguem dar partida no motor. Ah, essa deve ser a melhor chance. Temos que tentar. Vamos tentar o quê? Tem que tentar arrumar o motor? É isso? Eu perdi um pouquinho do fio da merda. Vai arrebentar. Ah, tem que achar peças agora. Vamos, não sei. Só pela curiosidade, assim, tem que saber o que vai acontecer, né? Ah, vamos ter que revistar os troços pra achar as peças, né? Uma vida de pirata. Chegue até o galeão. Muito bem. Bom, a gente vai ter que fazer isso, né? Eu queria vestir um fogo aqui pra nós salvar, gente, pra gente deixar essa aventura aqui pro próximo capítulo, né? Ele não fez muita coisa, mas... Será que não tem nenhum fogo aqui? E é porco pra dar... Ela atirou no quê ali, Che? Tá. Bom, eu vou arrumar um jeito aqui, ver se eu acho um fogo. Esse aqui não é acampamento, né? Ah, é, sim. É acampamento, sim. Vai dar pra salvar aqui. Tá, muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Tomb Raider e a gente se encontrando com nossos amigos. Agora, na próxima missão, a gente tem que chegar até o galeão. Vamos diminuir porque agora eu gostei do zoom. Ah, é lá dentro do mar, ó. E se temos quanto? 52% só do jogo, gente. Completo. Bacana. Então é isso, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Tomb Raider. Espero que vocês tenham gostado. Vou ter um bom pra ser índice aí. Ele vai ficando por aqui. Matei ele. Dá pra pegar minha flecha? Dá. Até mais. Valeu. Tchau.